E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Meu Deus do céu, meu Deus, a cara da destruição, do caos. Meu Deus, eu tô muito quebrado. Eu fiz um... Um dia depois que eu cheguei do Brasil, eu ainda falei assim que eu tava meio inchado, alguma coisa assim. Gente, eu engordei mesmo. Eu tô enorme, eu tô muito gordo. É, nunca pesei, eu tô com 74 quilos, nunca pesei esse peso, nunca tive esse peso. E essa estadia no Brasil, comi tanto. Acho que eu comi mais ou menos umas oito pizzas sozinho, assim, tipo, nesse período todo. Assim, quando eu voltava pro hotel, eu pedia uma pizza, eu comia inteira. E, cara, nunca fiz isso na vida, comi uma pizza inteira. Então, tipo, eu comi muito e voltei, ó, tô todo redondo. Tô todo fudido. E acabei engordando. Então, tipo, tô bem acima do meu peso. E preciso urgentemente de uma dieta e diminuir. Tirar um pouco. Reduzir um pouco o peso, né? O período no Brasil, assim, foi muito bom por ter aproveitado e comido tudo que eu queria comer. As coisas, tem muita coisa gostosa pra comer e tal. Só que, cara, faz muita diferença no corpo, assim. A gente engorda muito rápido. E eu comi muita porcaria também, então não ajudei também, né? Mas eu preciso emagrecer urgente. Tô com papada, tô todo... O cara tá redondo, tô todo lascado. Mas vou mudar isso. Em breve, em breve. É... Muito calor aqui. Tá muito calor aqui. Então eu tenho... Tô trabalhando só no final de tarde mesmo, assim. Trabalho... Finalzinho de tarde, até começo da noite. Eu trabalho bem pouco. E dá pra... Ficar em casa, assim. E descansar mesmo. Porque tá um calor, assim, insuportável. Tá muito quente. Tô todo, ó, vermelho. Tudo marcado, ó. Por conta do sol mesmo. Às vezes, é... Vou aguar planta. Fico no quintal ali. É... Água do planta, alguma coisa. Isso aqui foi hoje. Já fiquei tudo vermelho, já. Pausa do calor mesmo. E... Estamos de volta à rotina normal da vida aqui no Japão. Saudade de comer as coisas já do Brasil. Trouxe bastante coisa. Mas... Saudade de comer os lugares, as coisas de lá. E agora é... Normalizar a rotina aqui, né? Rosinza! Por que você é rosinza desse jeito, hein, velho, rosinza? Hein, seu velho, rosinza? Hein, seu velho, rosinza do papai? Seu velho, rosinza. Seu rosinza. Seu velho, rosinza. É do papai. Você é do papai. Meu neninho.